Tempo de intervalo no Portugal Poker Series e estou na companhia de Pedro Maia, jogador da 24 horas. Como é que está a correr o torneio? O torneio está a correr bem, tenho uma mesa que tem lá um jogador que é bastante agressivo, qualquer jogador da mesa está a tentar gerar flops contra ele, ele chegou a ter 70 mil, agora tem à volta 30 mil, está a ser um torneio tranquilo, estou a esperar a minha oportunidade para poder jogar contra ele e dobrar a stack. E em relação à tua mesa, é fácil ou está tudo de olho nesse jogador e nem se metem uns com os outros? A mesa tem uns regulares decentes e para hoje tem esse jogador, portanto está tudo à espera de uma oportunidade a jogar contra ele. Olha, diz-me uma coisa, estou a perguntar a toda a gente, vocês estão a caminho de Las Vegas, quase todos, e esse torneio é uma preparação para o que vem aí? Sim, é uma preparação, ajuda sempre a jogar torneios para depois podermos ir a Vegas, fazer um bom torneio e ter que trazer bons resultados para Portugal. E hoje vais aproveitar a noite da Figueira? Depende de como correr o dia, do torneio, se passar para o dia a seguir provavelmente vou descansar. É justo? Acho que sim. Muito bem. Já estou fora de festa. Olha, muito passar, estou-nos a falar daqui a um bocadinho, vocês aí em casa já sabem, sigam o Live Report do buggerpt.com.